Na multidão No vazio por não ter um porte De estar de alma ali presente eu nunca tenho sorte Tem dias que eu acordo e me acho melhor Tem dias que eu acordo e me acho pior Tem dias que eu nem deveria tá aqui Porque eu nem sei bem o que eu vou fazer amanhã de manhã Amanhã de manhã Amanhã de manhã Se hoje eu não sou ninguém Amanhã vou ser quem Grito pro mundo eu não caibo aqui Se amanhã eu sou ninguém Quando eu vou ser alguém Pois amanhã de manhã espero estar mentalmente bem Na multidão eu não me encaixo Eu nunca tenho um norte Do que dizer em frente é um grupo tão bonito e seguro de si Lugares que eu vivi Me mostram que eu não tenho controle de como agir Eu sei que eu sei mentir Por isso eu tô aqui Do grupo que mais brilha nessa festa inteira Mas eu nem sei bem O que eu vou fazer amanhã de manhã 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 Se hoje eu não sou ninguém Amanhã vou ser quem Grito pro mundo eu não caibo aqui Se amanhã sou ninguém Quando eu vou ser alguém Pois amanhã de manhã Espero estar Amanhã de manhã Mentalmente bem Espera os pés estar Num lugar que me faz bem E amanhã pode eu só se largar E amanhã pode eu só te dar Não sei o que você não vai Só te dar Sem pensar demais Sem pensar demais Sem pensar Sem pensar Uh 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 A CIDADE NO BRASIL